Estou vendo o lindo dia mudar Toda a água que nos vai separar Está maluco que passei lá hoje de manhã para que não tivesse nada lá? Está ali onde está burlando. Breve aqui, forró do gesso. Aí do lado? Do lado aqui, vai ver. Do lado aqui? Vai ver. Vou tirar minhas folgas lá. Batatinha, louvado seja, louvado seja, louvado seja. Olha o problema. Olha. O que é? Está preparado para receber a notícia? O que é isso? As coronárias estão boas. Mas estou vendo, mas estou vendo. Fez um ketchup esse ano. Check-up. Isso. Check-up. Olha. O que é? Sabe quem está apaixonado por você? É. Aguarde, olha. É. Sabe quem diz que é apaixonado a riá dos quatro pneus por você? É. 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 Ninguém. Ninguém. Ô, burro ignorante, quero falar contigo. Dá licença. Dá licença. Palhaço. Palhaço. Vem cá. Tu é ignorante. Tu é burro, rapaz. Foi lá? Fui lá agora. O que é que você falou que estava escrito lá? Forró do gesso. Ignorante. Lá está escrito forro de gesso. Vai para a escola, ignorante. Não sabe nem ler. Estou falando com você. Ô, rapaz, olha para mim que eu estou falando contigo. Eu tenho uma raiva quando eu estou falando com alguém. Não olha para a minha cara. Eu estou falando e vou... Boa noite. Você pode me enfiar um prato? Vai para a escola. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Peraí, coração desse lado? Eu sou canhoto. Meu amor, beba esse uísque que tem 12 anos e vai levantar sua pressão Mas 12 anos não é muito velho não? Não vai demorar? Bebe logo, bebe tudo rápido Bebe tudo não, peraí Ai meu, também tô mal, ai Ai Didi, você tá melhor, Didi Olha, tirando o bafo da pinga até que eu tô bem bom agora Melhorou um pouco? Melhorou Mas que coisa, eu nunca vi uma coisa dessa O cara desmaiar só porque viu uma mulher bonita, rapaz Ah, ela é muito... Aquilo não é mulher bonita Aquilo é uma deusa É uma deusa que veio pra mim Ela veio do céu, veio do céu, veio, 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 veio do céu e... Caiu no meu pé A mulher caiu no meu pé Ah, Didi Caiu no meu coração E quer saber mais de uma coisa? Essa mulher também não é tão bonita assim não E quer saber mais? Eu cansei, tá legal? Ah, quer saber mais? Eu queria saber, olha aí De novo, eu raponho, baixinha Eu também não sei o que se passa na cabeça desses homens Eu vi que você realmente tá gostando dessa mulher Você tá entusiasmado Eu vou te ajudar, vou te ajudar Vai ser meio difícil, é uma barra pesada É, te ajuda, como é? Pra te ajudar isso aí vai ser difícil Mas eu tenho um amigo aí que é galã de televisão Sim É, o P.R.A., conhece? Ele vai me aperrear? Não, não Ele é galã de televisão, faz nove anos na Globo Ele tá acostumado a lidar com mulher bonita Sabe falar bonito E ele pode dar umas aulas pra você Didi, vamos ver como é que você anda, rapaz Dá uma caminhada Desfilando Elegância, Didi Didi, postura, Didi Chá, muito chá Didi, elegância Elegância, lembra? Desce a escada, Didi Desce, vamos ver Gostou, Jair? Olha, Didi Eu sei o que que é Tá faltando postura, Didi Postura? Eu não sei botar ovo, Jair Olha essa postura que eu tô falando, Didi Postura Mulher gosta de homem e público Mas vocês da novela Vocês da novela Você entende de tudo De conquistar mulher Eu sou um pobre paraíba, Jair Nada disso Você pode ter postura Você pode conquistar essa mulher, Didi É É o seguinte Olha, postura, Didi Entendeu? Sim Postura, Didi Sobe Na escada Com postura Vamos ver se você sabe Com postura, Didi Pois tá, vou comigo Claro, claro Com elegância, Didi Com elegância, Didi Com elegância, Didi Só o que que é, Didi É o seguinte, tá Só o que? Tá faltando charme 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 Olha só Como é que é Charme Entendeu? Sim Como é que tu faz? Hein? Charme Charme Sacou? Hein? Ainda não Não, não Não, não É o seguinte, olha só Tá faltando charme Tá faltando brilho, Didi Brilho? Brilho, acho que é isso É brilho, Didi O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Tô dando um brilho na careca Um brilho na cara Pô, Didi, não é desse brilho que eu tô falando, rapaz Eu tô falando de outro brilho, Didi É Didi É O brilho que vem de dentro, Didi De dentro? É Dentro é bofe, coração, moela, figo Eu não tenho autópa pra saber o que é que tem dentro, Jaime Tá certo, tá certo Didi, vamos fazer o seguinte Vamos passar pra outra etapa Vamos deixar esse negócio de brilho, postura pra lá Tá Vamos Vamos treinar Sim Sorriso, Didi Sorriso? Sorriso Como é que vocês sorrirem na novela, lá? Mulheres gostam de um sorriso, Didi Um sorriso claro Aberto Didi Didi O sorriso tem que ser limpo, Didi Limpo? Sorriso limpo, Didi Sorriso limpo? É, limpo O que você tá fazendo, Didi? Sorriso limpo, Jaime Eu sabia que você era atrapalhado Mas o Dedé não me disse que era assim, não, entendeu? Que gato Deu certo, deu certo Mas você é maravilhoso Deu certo, eu vou sorrir pra ela A senhora vai lá Lindo Tô aqui, amor Chato Gata Nossa, por isso é maravilhoso Nossa senhora Pera, pera aí, Netinha, só o seguinte Depois a gente conversa, tá? Tá, eu não demoro muito, não Não, não demoro não Prometo Pisa, pisa no Paraíba Faz dele pano de chão e pisa Didi Didi, vamos tentar uma outra coisa, Didi Vamos Treinar o olhar Olhar? É Olhar, Didi Olhar Se uma coisa Olhar Entendeu? Sim Sabe o que é? Mulheres Mulheres gostam de um olhar Penetrantes Didi Entendeu? Assim que Inspira o desejo Sabe o que é? Sim Sabe uma coisa assim que Passa emoção Passa desejo Sensualidade Entendeu? Já vou te dar um bem na boca Oxe, os caras são de novela Olha pra mim com o olhar Quase que eu vou como mosquito Pra manga Podes Didi Não tinha me avisado que era assim não Você viu que era? Não, esconde o Didi Esconde o Didi Não, o Didi me paga Ah, mas o que é que nós vai tentar outra vez? Olha, sabe de uma coisa Já Vou dizer o seguinte Se a mulher quiser me aceitar Tem que me aceitar Niki, como é que eu sou? Tem que ser autento Eu sou autento Como eu sou um trabalhador Eu sou um trabalhador outono Outono Eu sou também um homem autento Eu vou dizer Se ela quiser me aceitar Ela tem que me aceitar Niki, como é que eu sou? Tem que ser como é que eu sou? Alto, louro, bonito Me chamo fogoiol do Ceará É o Didi Didi, eu acho que você tem razão, sabia? Eu acho que se ela tiver que gostar de você Ela tem que gostar do jeito que você é Autenticidade Mesmo você sendo essa porcaria que você é Eu não escolhemos também não Também não escolhemos assim A guerra dos outros, né? Eu vou ser autento Eu vou ser autento Autento Agora Jaime Se faiar, tu me dá umas aulinhas por fora, tá? E vamos lá estraçaiar essas mulheres 4x4 Hoje em Borneão Didi Como você tá lindo Você acha? Que Deus Quando você tá com o pé Aqui tá raso, aqui tá fundo Aqui tá raso, aqui tá fundo O que foi isso? Eu tô assim Mas a gente sempre tá aqui O que aconteceu com a sua voz? O que houve com a sua voz, Didi? Duda Eu fiz um curso Com a professora Gloria Ela ensina como ser galã Como falar Como conquistar Pirô oferecida Não, Amor Duda Talvez seja uma moça indefesa Com seu olhar vulgar Amor Gigi Segue um conselho aqui Da sua amiga, Duda Que é Volta sua voz normal Sua voz antiga Porque essa aí tá ridícula Na verdade Já tava safocada aqui, Duda Safocada na goela Didi Eu acho que a Duda tem razão Sua voz nova não é pra cor É verdade, né? É melhor você ficar com essa voz De tacuara rachada Que você tem mesmo É isso mesmo Garmo, você falou certo Agora eu sou outro homem E vou conquistar a mulher dos meus sonhos Gostou, garoto E Didi Fala nisso, rapaz Olha ela aí Eu tô com medo Tô com vergonha Cadê? E agora? Que barulho é esse? É os meus dentes Querem se safocar um com o outro Dente? Ué Vai lá então Falar com ela Vai lá o que, cara? Olha lá Opa, tu é um galã Eu vou falar o que, cara? Fala conquistar Fala conquistar Fala conquistar Fala conquistar Fala conquistar Fala conquistar Olá, Didi Já que você tá partindo mesmo por essa perua Fala, conquista ela, Didi Mas como conquista? É muito fácil conquista Ela sabe disso? Não sabe Vai lá, rapaz Tu não é homem Vai lá O que você tá esperando? Eu sou homem Mas ainda faltam as prestações a pagar Ainda faltam três Ai, meu Deus do céu Mas vai Se eu mostrar que ela é homem Você é homem Será que ela acredita de mim? Então tu vai e fala com ela Amiguinha, é melhor sonhar Sonhar? É, rapaz Você sabe Essa é a mulher dos meus sonhos Eu queria sonhar com ela Sabe aonde? Num lugar bem solitário Num lago bonito Só eu e ela Remando Sabe? Enfrentando Um lugar misterioso Ela dos cabelos longos Ô, rapaz Acorda Acorda comigo Eu sonhei um sonho bonito Bonito? É, rapaz Fundei com ela? Com ela Ela tá bonita? Então vai lá Aproveita e fala com ela Vai lá Mostra que você é homem Vai lá, rapaz Peraí Eu mostro que sou homem Se ela não acreditar Ó, Didi Se você não for agora Falar com ela Eu vou começar a desconfiar Que você é frouxo Isso É isso, burra É isso mesmo E o que é que eu falo pra ela? Jaime Agora nada, Didi Mas nada Por quê? Tudo que você tinha que dizer Ela Conrado já disse Isso, Jô Sujou Porrado Porrado Você faz isso Com seu amigo Porrado Eu não posso fazer nada Didi Se a garota parou na minha Cara Eu não posso fazer nada Raciocina, raciocina Você é um cara alto Charmoso e famoso Eu sou baixinho e feio e horroroso Mas isso não é um problema nem meu E não é um problema nem seu Cada um usa a arma que tem Entendeu? Vou repetir pra você de novo Cada um usa as armas que tem Tá bom? Isso Isso Um beijo Isso Vou, tô descendo Isso Tu ouviu só, Duda? Ouvi Ele disse Cada um usa as armas que tem E eu sou um cara desarmado? Tchau, Sô, Bêncio Um beijo no moçado, hein? Didi, não fica triste não, Didi Pode ir Não tem culpa que ela não te quis E quem que sai me perdendo é ela Tá Culpa que ela não me quis É isso mesmo, Duda Esses dois se merecem No bom português Esses dois se merecem Pois é Assim que eu gosto de ouvir O meu velho Didi Guerra falando Ah, mas vai ter troco, Duda Vai ter troco Você vai ver Eu esperava Por esse encontro Há tanto tempo Que é o primeiro Muito bonito, hein? Seu sem vergonha Cachorro Me deixa em casa sozinha Com aquelas pobres criancinhas E vem pra aqui namorar Levanta pra apanhar Levanta Como um homem Pra apanhar Eu não conheço a senhora Espera Espera um pouco Espera Espera que eu não te conheço Eu já vou te dizer Vai tomar uma violão? Mas não vai mesmo Espera Espera A senhora o que é dele? Mulher dele O que? Mulher 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 Eu nunca vi a senhora Mãe dos filhos dele Tá louca? Ele me deixa em casa Com as crianças Perebentas Perebentas Criancinhas Sem leite Sem um todinho Crianças? Eu só posso comer Sem nada As crianças Não tem nada Pra morrer Agora eu sou uma das mulheres Não acredito nisso não Porque ele tem cinco Você tem cinco mulheres Cada uma delas Com dez filhos Tem dois filhos Vanessa Que Vanessa Que Vanessa Que Vanessa Espera aí Vanessa Espera um pouquinho Larga Espera Eu não tenho mais Não, você sabe Não entende Você vai na cara Papai Olha outra filha dele Eu não sou teu pai É sim Com a rosa É filha Com a rosa É outra Eu não acredito Tu viu o que fizeram comigo Que agora? Eu viu E você sabe o que é Que eu vou fazer? Não Paga a cena Tá aí tua grana Estamos aí Precisando É só chamar Para aí Foi o que houve Corradão? Sabia que eles dão uma pancada Na cara que adora Bicho Deram um soco em você? Soco Perdi a namorada E tudo mais É isso mesmo Corradão E vou te dizer uma coisa Ah, fala Cada um usa as armas que tem Né, companheiro? É isso mesmo Não Ai Não 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 Vamos For смог Deixa spotted Com Visão част